É galera, o que eu sempre falo aí, estamos descendo a Serra do Azeite Uma má regulagem de freio, uma má condução na descida da serra O cara tem um desgaste muito alto, perigo O cara vem fumaciando toda a serra Chega mais próximo aqui, vocês dão uma olhada Agora ele está aliviando ali porque a coisa não ficou muito boa não Às vezes o cara deixa a lona apertada demais, fica pisando demais no freio Pode ver que ele utiliza muito o freio, a luz de freio dele fica acesa constantemente Ele não tira o pé do freio, vai fumaciando, fumaciando Pode pegar fogo, descolar, furar pneu, desgastar pneu, estourar pneu Desce a serra muito rápido, daí tem que estar freando nas curvas O que acontece é isso aí, está tentando aliviar aí, mas cafeia a coisa Todos os pneus estão passeando, os dois lados É não saber Regular o freio, talvez não saiba descer a serra, utiliza demais o freio Fica forçando muito, olha só para vocês ver Um acerão Pode detonar, explodir pneu Se ele tiver que usar o freio agora, tiver uma fila parada aí nessa curva aí, ele não consegue segurar o caminhão não É bem difícil Segurar-se de imediato do seguro não Olha, essa serra é muito rápida, não pisa demais no freio, não utiliza o freio motor Às vezes é lona aqui, desregulado, frente desregulado Acontece, eu também já fumacei muita roda quando era novato, não sabia desse serra não Isso aí também não é um bicho de serra de cabeça não, é meio comum isso aí, mas é Um pouco é pressa demais, viu Agora ele está soltando, olha, para ver se aliviar, se refresca as lonas Se ele parar ali, é capaz de haver uma combustão ali e pegar fogo Tem que tomar muito cuidado, certo? Precisa sempre devagar ali, começar devagar e terminar devagar Olha o desespero dele, tentando aliviar o aliviar Dá para ver que a carreta está meio abalançando, parece que tem muito peso atrás Está pulando muito aquela carreta ali Então, fica a dica galera, a serra desce devagarinho Freio motor, marcha pesada Para evitar o carro, tem que usar o freio Correr risco O cara desce a serra tenso, nervoso E isso pode causar algum acidente Fica a dica